Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí nesse domingo aí? Tudo certo? Rapaziada, vim fazer mais um vídeo aí, apresentando aí o resumo da minha semana aqui na cutelaria, as peças concluídas e bora lá. Tem até um facão que eu finalizei ontem, que foi embora ontem mesmo, que não consegui fazer o vídeo dele, mas eu tirei fotos, vou colocar ali nas minhas redes depois, as primeiras fotos vão ser desse facão. Tem mais uma faca aqui que eu queria apresentar hoje, mas já vendi essa peça antes mesmo de apresentar e o cliente pediu para fazer umas alterações no conjunto, né? Fazer mais um garfo para ele e tudo mais. Então vou estar apresentando para vocês agora, né? Nessa semana agora. Quero ver se até no máximo, antes do final de semana eu mostro como é que ficou. Hoje temos uma peça disponível também para apresentar para os amigos. Uma faca aqui para lidar com carne, uma faca para churrasco, uma faca carneadeira, uma faca simples e uma faca barata, galera. Faca que foi feita no 1095, tem 9 polegadas de comprimento, 5 centímetros de largura, 3 milímetros de espessura. Guarda em aço carbono e a empunhadura aqui é osso bovino com tampa de chifre bovino. Essa faca, rapaziada, é para... O cara... Basicamente é uma faca carneadeira, eu quero trabalhar com carne. Também dá para o churrasco, claro. É uma faca que o pessoal guarda sempre nos apetrechos de carneamentos, dá para dizer assim. Ou mesmo na gaveta, né? Então é uma faca que não tem bainha até pelo preço que eu quero vender ela. Fica num custo bem baixo. Faca eu vendo aqui, entregue na região aí a 100 pila. E até mais regiões aí a gente consulta o frete, fica em torno de 20 pila, 30 pila a mais no caso. Mas é para ser uma faca bem em conta. Faca bem simples também, projeto simples. Mas muito eficiente. Agora deixa eu mostrar esse daqui. Esse aqui não tem nada de simples, nada de barato. E deu trabalho. Se liga só esse aqui. Rapaziada do céu. Se eu soubesse que era tão trabalhoso, tinha cobrado mais caro. É uma brincadeira. Esse aqui é do meu amigo Fábio de Joinville. Esse foi um desafio. Mas, concluímos. Deixa eu falar para vocês um pouquinho aqui. Isso era uma chave Tramontina 41. Cara, era grande, cara. Era imensa essa chave. Ela era um pouquinho maior aqui. Eu cortei esse pedaço aqui e foi soldado. Porque aquelas chaves que faz assim, né? Então não consegue endireitar ele na marreta. Essa ponta aqui fica tipo de pedra aí, né? Virada assim, né? Não dá para endireitar. Aí eu cortei, soldamos na mig. Ficou bem bonitinho até o cornãozinho. Aqui tem um paracord. Aí aqui. Esse machadinho aqui, daí foi aberto, né? A boca da chave. Uma para um lado, do outro para o outro. E com esse material foi feito o forjamento. Tem que ser uma chave grande. Com bastante material aqui. E bastante massa para poder esticar isso. Senão, não ficaria comprido o suficiente. Eu fiz uma geometria de fio aqui bem grossa. Porque se trata de um machado, né? Tem que ter massa. Tem que ter uma geometria de fio já um pouco mais grossa do que uma faca de churrasco. E aqui na ponta tem uma pontinha dele aqui. Não é afiada também. Também é uma ponta bem grossa. É para bater mesmo. É para destroçar mesmo. Não é para cortar. Nem perfurar. É para arrebentar. Está aqui o bichinho, galera. Esse já vai embora essa semana. Vai com mais algumas peças que o meu amigo me encomendou. Já foram apresentadas aqui para os amigos. Porra, eu gostei bastante disso, cara. Como é que eu posso dizer? Cada peça mais difícil que a gente vai fazendo, mais elaboradinha, vai melhorando as nossas habilidades, né? A gente tem que correr de atrás de conhecimento para poder executar esse trabalho. E a gente vai evoluindo, né? Evoluindo o nosso trabalho. Subindo para um nível maior, se dá para dizer assim. Cada novo desafio que a gente consegue superar. Hoje era isso, rapaziada. Para a semana que vem vai sair umas coisinhas interessantes também. Vou finalizar essa faca aqui. Eu tenho uma javalizeira daquelas bem ponta de agulha mesmo, tá ligado? Que eu tenho que terminar até o final de semana. Tem uma faca de caça com anel. Vai ser bem interessante também. E eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas não estou lembrado o que era agora. Mas eu sei que essa coisa que eu estou esquecendo tem que terminar até o final de semana também. Bom no domingo para os amigos aí. Um abraço. Tudo de bom. Uma boa semana aí. Valeu.